O Alzheimer e meu relato como filha. Nessa vida, nós somos professores e estudantes ao mesmo tempo. Nós estamos constantemente ou aprendendo ou ensinando, mesmo que a gente não perceba isso. Eu estou aprendendo a lidar, aprendendo a conviver, sendo forçada mesmo a criar forças para ver uma das pessoas mais importantes da minha vida, a minha rainha, a minha mãe, a lutar contra essa doença tão cruel que é o Alzheimer. Bom, para quem é novo aqui neste canal, eu sou a Ana Cunha e nesse canal eu faço reflexões sobre a vida, eu conto histórias inspiradoras, sempre com um ângulo muito positivo e com o intuito de trazer um pouco de inspiração e motivação e alegria para a sua vida. Bom, este é o segundo vídeo que eu faço sobre o Alzheimer e o meu relato como filha. Então vamos lá! O Alzheimer é uma guerra onde já se começa perdendo. Pois não há vencedor a não ser a própria doença. É uma batalha cruel que atinge não somente o paciente, mas toda a família. Eu estou convivendo, aprendendo a lidar com essa guerra, tentando tirar o maior proveito possível deste tempo que eu tenho com a minha rainha, com o meu porto seguro, com a minha mãezinha amada que está nessa batalha diária contra essa doença. Bom, aliás, como eu já mencionei, eu fiz um outro vídeo onde eu faço um relato sobre essa minha experiência e sobre o meu aprendizado convivendo em meio a essa batalha, ajudando a minha mãe a enfrentar essa guerra da melhor maneira possível, dentro do possível. Eu vou colocar um link aqui em cima e eu te recomendo a assistir caso você ainda não tenha assistido. Aliás, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que estejam passando pelo mesmo. O meu intuito aqui é apenas de trocarmos experiências e de nos apoiarmos uns aos outros, pois essa guerra é muito difícil e desafiadora. Bom, no início eu dizia que cada dia é um novo dia, pois essa doença não nos deixa prever o dia seguinte, é sempre uma surpresa. Agora, depois de um pouco de experiência, uma experiência maior nessa batalha, eu aprendi que não é mais cada dia um novo dia, mas sim cada hora é uma nova hora, uma surpresa, pois o paciente pode acordar mal e depois de apenas algumas horas já estar bem e vice-versa. Essa doença é uma surpresa constante. E o primeiro passo é o de termos ciência disso. Eu estou aprendendo que da mesma forma que o paciente de Alzheimer tem altos e baixos, nós, familiares, somos o reflexo deles. Nós também temos os nossos altos e baixos, pois não é fácil vermos as pessoas que mais amamos passar por tamanho sofrimento. Ver a minha mãe que sempre nos protegeu, que sempre se doou ao máximo, que sempre foi o nosso porto seguro, sempre exerceu o verdadeiro papel de ser mãe, passar por momentos de total confusão mental, momentos em que se sente totalmente desprotegida, perdida, sem chão e ameaçada, pois é assim que funciona a mente do doente de Alzheimer. Então ver a minha mãe passar por essas crises de confusão mental, isso acaba comigo. Eu fico sem força, sem saber o que fazer, sem saber como agir para fazer com que ela se sinta protegida, se sinta bem. Sem saber como dar-lhe colo, assim como ela sempre me deu colo. Sem saber exatamente como ser o seu porto seguro, o porto seguro daquela que sempre foi o meu porto seguro. Não é fácil, é muito triste, é devastador. Nós somos testados e buscamos força a todo momento. E a cada crise, querendo ou não, nós somos forçados a nos fortalecer. Antes da minha mãe ficar doente, eu já havia conversado com várias pessoas que estavam passando pela mesma coisa. Eu já havia lido muito sobre essa doença. Mas por mais que você leia, por mais que você converse, não dá realmente para saber exatamente como é na realidade até você passar pela situação. Este último mês não foi muito fácil. Ela teve alteração de medicação e com isso nós tivemos algumas surpresas. Ela passou por muitos altos e baixos. E como eu disse antes, tudo isso mexe demais conosco, familiares. E com tudo isso eu não tive força suficiente para vir aqui dividir com vocês minhas reflexões e como eu sempre faço. Mas hoje eu estou aqui compartilhando e passando um pouco mais desta nossa jornada. Eu faço isso porque eu acho importante dividir a minha experiência, pois eu tenho aprendido demais conversando com outras pessoas que estão passando ou que já passaram por isso também. Então o meu intuito, e sem a menor pretensão, é o de poder ajudar alguém que também esteja nessa batalha. Tentando aliviar a dor de um ente querido que esteja enfrentando essa guerra contra o Alzheimer. Ao mesmo tempo em que a tristeza é muito grande, nós aprendemos a valorizar os mínimos momentos em que nós temos a oportunidade de estar, de ter os nossos entes queridos. Eu digo sempre que o Alzheimer é a doença da surpresa, pois não existem regras, não dá para assumir nada. A cada hora é uma novidade, é uma surpresa nova. O comportamento do doente de Alzheimer é totalmente imprevisível, então nós temos que estar preparados para tudo. Apesar da minha mãe ter sido diagnosticada com Alzheimer há muitos anos, ela ainda tem muitos momentos de lucidez e eu aproveito cada segundo em que isso acontece, pois nós sabemos que esta doença rouba a cada dia um pedacinho dos nossos entes queridos. Eles se vão lentamente e isso é muito doído. Quando nós abrimos os olhos, eles já estão vivendo em um outro mundo. Um mundo em que não existe mais memória da própria história de vida. Um mundo em que nós não fazemos mais parte. Infelizmente, para esta doença não existe reversão e sim progressão. Portanto, o que temos deles hoje podemos já não ter amanhã. Eu moro fora e cada vez que eu chego de viagem na casa da minha mãe ou quando eu estou na casa dela a cada dia que ela acorda e ainda me reconhece, se lembra de mim, eu vibro e recebo este reconhecimento como um presente, como uma bênção, pois eu sei que um belo dia, ou melhor dizendo, um triste dia, isto não acontecerá mais. Eu sei que neste dia eu deixarei de existir para ela por completo. Eu que sempre fui uma das pessoas mais importantes da vida dela, eu deixarei de existir no seu mundinho, no mundinho criado pelo Alzheimer. Então, se você está passando pelo mesmo, com um ente querido, o meu conselho é não foque naquilo que você já não tem mais deste ente querido, mas sim naquilo que ele ainda consegue te dar. Aproveite todos estes momentos e seja agradecido. Eu digo que o Alzheimer é a doença da dor, do amor e do humor. Tente viver da melhor forma possível dentro desta situação tão difícil. Tente focar no amor e no humor e você verá que a dor ficará mais amena. São estes momentos de lucidez que a minha mãe ainda possui que me dão força, alegria e energia para enfrentar a dor que esta doença nos causa. Esta doença, mais do que tudo, nos ensina a viver não só o hoje, não só o presente, mas este exato minuto. Ela nos ensina a viver cada momento como se fosse o último, porque na realidade nós não sabemos quando será realmente o último. Eu curto a minha mãezinha o máximo que eu posso, estando presente o máximo que eu consigo e dando o máximo de carinho e de amor que eu tenho para dar. Mas muitas vezes eu tenho que parar, respirar fundo, rezar e pedir para que Deus me dê forças e intuição para eu saber agir, para eu saber como reagir diante das situações novas que essa doença nos faz enfrentar no dia a dia. Eles se tornam crianças novamente, mas ao mesmo tempo eles sabem que não são criança, pois afinal de contas eles têm uma experiência de uma vida toda e isto não desaparece totalmente. Então é sempre muito desafiador saber como lidar com tudo isso. é um desafio constante. Quanto mais eu leio e aprendo, mais eu vejo quanto eu não sei. Mais eu vejo como muitas vezes agimos errado com eles. Então é muito importante buscarmos informações, trocarmos experiências, conhecimento, para nós termos certeza de que nós estamos realmente fazendo aquilo que é melhor para eles. Eles ficam carentes e a única certeza que eu tenho é de que o melhor remédio é sempre o amor e a paciência. A nossa função como filhos é a de fazer com que eles se sintam protegidos e seguros, pois essa doença, como eu disse antes, ela os tira o chão. Eu assisti uma entrevista com uma neurologista especialista em Alzheimer, onde ela disse que para entendermos o que se passa pela mente de um paciente, de um doente de Alzheimer, quando eles estão tendo uma crise mental, uma confusão mental, quando normalmente eles nos dizem que querem ir para a casa deles, mesmo que eles já estejam na própria casa, para nós entendermos o que se passa na mente atordoada deles, basta nós fecharmos os nossos olhos e imaginarmos que nós estamos em um lugar totalmente desconhecido, em um lugar amedrontador, onde nós não reconhecemos ninguém que está ao nosso redor e ao mesmo tempo estamos sendo ameaçados por essas pessoas. Aterrorizante, não é? Pois é, é exatamente assim que eles se sentem. É realmente terrível, que dó. Pois é, nestes momentos nós temos que mostrar a eles que nós estamos ali para protegê-los, para não deixar que nada de mal os aconteça. Nós temos que conversar com eles com um tom de voz baixo e muito terno, passando uma sensação de muita proteção, de segurança. Tudo isso é muito difícil, mas todos passam por estes momentos e portanto nós temos que estar preparados para isto. Tem uma coisa que acontece e eu ainda não sei se isso é comum da doença ou se é uma peculiaridade da minha mãezinha. Quase sempre quando a minha mãe vai se deitar à noite para dormir, quando nós estamos apenas nós duas, eu e ela, quase sempre ela tem um momento de lucidez. Neste momento do boa noite ela me fala umas mensagens incríveis e eu sinto que são realmente que é realmente o que ela me diria se ela não estivesse doente. É realmente fantástico, desde que eu percebi isso eu aproveito ao máximo esses momentos. Eu peço conselhos a ela, eu pergunto coisas que eu quero saber e como não passe de mágica nem que seja por apenas alguns segundos ela se torna novamente o meu porto seguro. Estes momentos valem ouro. Com tudo isso eu estou aprendendo a importância e o valor de cada segundo. Estes segundinhos de lucidez da minha mãe me dão força e alegria para continuar, para acreditar que apesar de nós filhos termos que assumir o papel de pais nesta fase da vida dos nossos pais, nem que seja por poucos minutinhos ou até segundos eles ainda podem ser nosso porto seguro. Então estes segundos são o combustível que eu preciso para seguir em frente. Eu estou aprendendo ainda mais que a relação mãe e filho é a coisa mais pura, mais forte que existe, transcende a nossa imaginação. O meu conselho é não tente entender, não tente achar uma explicação, apenas acredite, sinta, curta e agradeça. Pelo menos este é o meu lema e é o que eu tenho aprendido com esta batalha. Por mais que eles dependam de nós, mãe nunca abre mão de exercer o seu papel de mãe. Mãe é mãe até o fim e nós sempre seremos seus filhos mesmo que estejamos exercendo papéis de pai nesta fase da vida deles. isso para mim traduz o verdadeiro sentido da palavra amor. Portanto, viva e sinta, curta e agradeça cada segundo que você esteja com a sua mãe, com o seu pai ou com seu ente querido que esteja nesta batalha contra o Alzheimer. Lembre-se de que ele deu a sua vida por você e que agora está na hora de você fazer o mesmo por ele. A melhor receita é dê amor e sinta amor. Aproveite cada segundo como se fosse o último. Foque nos momentos positivos que você ainda consegue ter com seu ente querido e não naquilo que ele já não consegue mais te oferecer. Bom, uma coisa é certa. Até que a medicina se desenvolva mais, o Alzheimer será sempre o vencedor desta guerra. Mas ele não é capaz de tirar de você o poder de viver momentos valiosos e inesquecíveis com seu ente querido durante as batalhas desta jornada. Então, enfrente esta guerra, mas foque nos frutos destas batalhas. Eles te darão força para enfrentar, para continuar e para oferecer o que você tem de melhor para aqueles que você ama e que estejam sofrendo deste mal. Eu desejo a você muita força, fé, paciência e amor, pois deste vídeo me dê um like e eu te convido a se inscrever no meu canal para mais vídeos como este. Também compartilhe este vídeo com outras pessoas que você conhece que estejam passando por isso e que você ache que podem se beneficiar. Nós sabemos de longa data que a união faz a força, não é? E por que não formarmos um time dando força uns aos outros, não é mesmo? Um grande abraço e espero te ver aqui no próximo vídeo. Até mais!